Meu nome é Marcos Antônio, sou casado com a Vera Nilza, sou líder de Céu, supervisor de setor e estou aqui na Igreja Bastetitude há quatro anos, vivendo um novo de Deus. Estamos nesse momento de tanta alegria, de comunhão, de cuidado, através das igrejas nas casas. Sou convertido há nove anos, mas hoje eu tenho vivenciado o poder de Deus através do cuidado pastoral, através do discipulado, através da minha casa recebendo aquelas pessoas que estão tão sedentas do amor de Deus, onde temos levado o Evangelho ao coração daquelas pessoas perdidas e afastadas do Senhor. E nesse período que o novo de Deus chegou, eu tenho vivenciado vidas sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo levadas ao batismo através do Espírito Santo de Deus. Um exemplo tão recente tem sido a vida da família da Sueli, uma líder nossa, que foi impactada, o esposo, seu filho, seu gerro, que ela orava tanto. É um renovo de Deus, é o cuidado, é a visão que o Senhor botou ao coração do nosso pastor da Igreja Bastetitude, para a gente vivê-la hoje, nesse tempo, nesse agora, para ganharmos vidas e mais vidas para o Senhor Jesus Cristo. Eu creio, eu sou a atitude.